Fala rapaziada do canal, como cês tão? Tudo beleza? Estamos aqui novamente em mais um vlog pra vocês, tá bom? Marau, se inscreve, deixa aquele like maroto, tá bom? Estamos em mais um vlog pra ler a motoca, nossa moto Vou mostrar pra vocês aqui a adaptação que eu fiz, tá bom? Ó, essa aqui é a adaptação pra celular, tá bom? Da motoca Não é, filha? É? Essa aqui é a adaptação da motoca, tá vendo? Esse aqui é o problema, ó Tá fazendo óleo pela bengala da moto O problema aqui vai resolver com uns 250, 300 reais Mais ou menos, né galerinha? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês nosso pé de caju, tá bom? Nosso maravilhoso pé de caju Deixa eu rodar aqui Aí, ó, nosso pé de caju Mostra pra vocês o nosso pé de goiaba Junto com vocês o nosso pézinho de goiaba Fazer o nosso vlog aqui, tá bom galerinha? Agora eu tava pegando um goiaba aqui, ó Ó, nosso pézão de goiaba Da hora, nosso pézão de goiaba Aqui é o fundo da residência Que nós estamos morando no momento Estou sendo seguido aqui pela minha filha, tá bom galerinha? Se aparecer aí atrás, se... Deixa o like, se inscreve, tá bom? Vai lá, se inscreve no canal, deixa o like É, minha filha é minha parceira Tá aprontando aí, menina? Tá aprontando aí, menina? Aí, ela achou uma goiaba, galerinha Vou ter que tirar da mão dela, tá bom? Que criança não pode comer goiaba Criança não pode comer goiaba Não dá mais caída do chão Né? Não Tchau Eu vou embora Bom, então nosso vídeo, galerinha Como você se inscreve, deixa o like E vamos pro próximo vídeo, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa sala de lavanderia, tá bom? Nossos varais Os varais É, minha filha, bonita Aquela nossa lavanderia Pequena lavanderia Nossa naquinha Valeu, galerinha Se inscreve, deixa aquele like, maroto Até a próxima Tchau, obrigada Tchau, tchau, tchau